nesta manhã, e eu procurarei ser breve, em razão da nossa escola bíblica dominical, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 20, versículo 1 e versículo de número 2. A graça antecede a lei, é o tema da nossa meditação, da nossa mensagem nesta manhã, a graça antecede a lei. Assentados como vocês estão, assim está escrito na palavra de Deus, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, diz a palavra de Deus. Bendito Deus, foi o Senhor quem falou todas estas palavras. E a minha oração e a minha esperança é que tu fales novamente nesta manhã. Que tu alcance a mente e os corações nesta manhã. Se porventura existem aqui nesta manhã pessoas que não têm apreço pela lei do Senhor, desvenda os olhos para que essa pessoa ou essas pessoas tenham condição de contemplar as maravilhas da tua lei. Se há pessoas que não têm apreço pela tua lei e a compreensão da graça do Senhor, daquilo que tu fizestes por nós e em nós, possa levar essas pessoas a ter amor pela tua lei. Irmãos, quando nós olhamos para este livro e de modo particular para esta passagem, o que nós vemos é que, a partir daquilo que Deus realizou, redimindo o seu povo no Egito, é que Deus está formando uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Esse povo, descendentes de Abraão, herdeiros das promessas com o patriarca, esse povo, seus ancestrais, na verdade, ou melhor dizendo, desceram para o Egito cerca de 70 pessoas. Um grupo pequeno, ainda naquele formato de tribos e de famílias que ali cultivavam e guardavam no alforje a bendita esperança de Deus relacionada à terra que Deus havia prometido e à redenção que Deus haveria de fazer. E Deus, cumprindo a sua promessa, redimiu este povo e agora, não mais tribos, mas uma nação, uma nação numerosa, que ficou no Egito por mais de 400 anos. Durante um tempo, experimentando um tempo de bonança, de paz, mas depois de algum tempo, quando levantou-se um faraó que não conhecia José, a história de José, a importância de José, e, por desconhecer isso, ele, de modo tirânico, ele age com astúcia, com rigor, com crueldade, maltrata aquele povo e, dentro daquele contexto, então, o povo invoca o Senhor, clama o Senhor, o Senhor escuta dos céus, lembra-se da promessa que havia feito aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e o Senhor desce e arregimenta Moisés, juntamente com Arão, e promove, então, depois de muita dureza de faraó, promove a redenção do seu povo e começa a conduzir o seu povo rumo à terra prometida. Mas, uma vez que Deus está formando uma nova sociedade, uma vez que Deus está formando essa nova sociedade, Deus revela a sua eleição, Deus revela a sua tarefa, Deus revela o alvo e o objetivo que ele tem para com esta nova sociedade. Essa nova sociedade, então, ela recebe de Deus um padrão, uma norma, que versa sobre a relação da nova sociedade com Deus e a relação dessa nova sociedade com os seus irmãos, a começar pela família. Os filhos devem honrar os pais. A partir disso, então, ele fala dessa normatização, de como deve se dar as relações interpessoais. No primeiro momento, a relação com Deus, nos quatro primeiros mandamentos e depois, seis mandamentos que falam da relação do povo num contexto desse novo formato, de uma nova sociedade. E por que isso é importante, irmãos? Isso é importante porque o povo está sendo tirado de uma terra pagã, onde tem os seus vícios, os seus hábitos, suas crenças, os seus costumes, as suas adorações, as suas divindades. E, embora o povo estivesse ou tenha vivido ali durante aqueles séculos e tenha esperança em Deus, mas há resquícios também de paganismo que acaba sendo levado pelo povo de Deus. O povo está sendo tirado, então, do contexto que tem essa influência e o povo está sendo levado para uma terra que igualmente tem essas influências. Então, Deus precisa fornecer a este povo um padrão. uma norma de como que ele deseja que esse povo viva. Uma norma de como ele quer ser cultuado. Uma norma em como que o povo deve proceder diante de Deus. Uma norma de como seus irmãos precisam se relacionar em família, no casamento, no que diz respeito aos bens, às conquistas, às propriedades ou à propriedade privada. Deus oferece, portanto, um padrão, uma norma. O reino de Deus que nos alcança com a sua graça não nos deixa à mercê da nossa própria sorte, vivendo do jeito que pensamos que devemos viver. Deus oferece para nós, portanto, a sua lei. A sua lei vem como expressão da sua vontade e vem como expressão também do seu caráter. A lei de Deus revela quem Deus é, irmãos. Mas é interessante que nesse texto, nesse preâmbulo, nessa introdução do decálogo, Deus, antes de falar das exigências da lei ou de oferecer essas normas para o povo, Deus vai falar de si mesmo, quem ele é, vai falar dos seus atos, dos seus feitos e, sobretudo, vai falar da sua graça, daquilo que ele fez na história do povo de Deus. E eu penso que isso tem uma razão, porque se não compreende quem era, se não compreende qual era a situação, a lei pode gerar alguns equívocos no coração das pessoas e gerar, inclusive, um distanciamento, uma falta de afeição, de deleite na lei de Deus. mas quando se compreende o que foi feito por nós e o que foi feito em nós, então essa lei não nos será um peso, porque essa lei não vem para nos oprimir, mas vem para facilitar, para nos revelar o como Deus quer ser servido, o como nós devemos nos relacionar com ele e com os nossos semelhantes, mas se não se não compreende qual era a situação, qual era a condição na qual o povo se encontrava e na qual nós nos encontrávamos, é possível que nós nos distanciemos e é possível, portanto, que como resultado disso, dessa não compreensão, não haja, portanto, um acolhimento devido da palavra de Deus. Daí, nós olhamos para esse texto e o que Deus fala de si mesmo e o que Deus quer que o povo saiba sobre ele e sobre aquilo que ele fez para o povo dentro dessa condição em que o povo estava oprimido e escravizado sem condição de por si mesmo se livrar daquela situação, Deus então vai se dirigir ao povo e ele quer que o povo e quer que nós saibamos que ele é o Senhor que se revela como Deus comunicador. O Deus comunicador. Então, falou Deus todas essas palavras. Deus é uma pessoa que fala, irmãos, de modo proposicional, de modo inteligível, de modo que a comunicação e a verdade daquilo que Deus fala alcança o nosso intelecto e nós compreendemos o que ele está falando e essa iniciativa de falar, essa iniciativa de ir em direção ao homem ou nessa relação que se desenvolve nesse contexto de aliança é sempre de Deus, é sempre Deus que toma a dianteira, é Deus que vai em direção ao homem e que se dirige ao intelecto homem, falando ao homem, as palavras que o homem precisa conhecer, precisa saber, precisa ser informado, Deus é uma pessoa que se comunica, Deus falou ao seu povo, Deus continua falando ao seu povo, por meio da sua palavra, Deus quer que nós ouçamos a sua voz, e ali Deus estava falando com os nossos irmãos, não algumas palavras, não palavras que de modo mais parcial, mas de modo mais abrangente, falou todas estas palavras, as palavras não surgiram no coração de Moisés, muito menos no coração de Arão, as palavras vieram de Deus, de cima para a terra, de Deus para os homens, Deus falou todas estas palavras, falou de modo especial, se dirigiu ao povo de modo gracioso para lhe comunicar e lhe recordar quem era o povo, como estava o povo, e qual era a condição do povo, Deus falou ao seu povo, Deus continua falando ao seu povo, hoje ele nos fala por meio das escrituras, ele já revelou tudo quanto nós precisamos saber, o problema é que às vezes nós não queremos ouvir, teimosamente nós fechamos os nossos ouvidos e ignoramos para não escutar o que Deus está falando, mas Deus falou e Deus continua ainda a fazê-lo, Deus fala, Deus é uma pessoa que se comunica, desde o início foi assim, Deus criou todas as coisas por meio da sua fala, a fala de Deus no âmbito da comunicação, tanto revela essa pessoalidade de Deus, do Deus que se relaciona, como que por meio da sua fala também, ele revela o seu poder criativo, o seu poder recreativo, o seu poder santificador, o seu poder orientador, o seu poder instrutivo, o seu poder que consola, Deus falou todas estas palavras, senhoras, ah, o que me consola na minha angústia, é isto que a tua palavra me vivifica, Deus fala, e Deus consola o coração angustiado pela sua palavra, escute a voz de Deus, Deus falou, Deus está falando, mas o Senhor se revela também, em primeiro lugar, Deus se revela como Deus comunicador, em segundo lugar, o Senhor se exclusivo, diz aí o texto, eu sou o Senhor, o Senhor, olha o artigo definido, eu sou o Senhor, mostrando a exclusividade de Deus, Deus reivindica para si, irmãos, a prerrogativa da exclusividade, da singularidade, Deus não disse, eu sou um Senhor, dentre muitos outros senhores, não, ele disse, eu sou o Senhor, porque se tivéssemos aqui um artigo indefinido, traria a ideia de que Deus é mais um entre muitos outros senhores, isso ele não disse, isso ele não é, ele evoca para si a exclusividade de Senhor Deus, de Senhor da aliança, de Senhor pactual, que chama um povo, que fala com o povo, que redime um povo para si, e que portanto, ele tem sobre esse povo, a benção e o privilégio de ser proprietário, desse povo, esse povo é propriedade exclusiva dele, eu sou o Senhor, o Senhor, eu Deus, é importante esse aspecto, irmãos, da exclusividade de Deus, por quê? Porque o povo, volta a dizer, o povo está sendo tirado de um contexto politeísta, de muitos deuses, de muitas divindades, que foram vencidas por Deus, por meio dos juízos que foram executados lá no Egito, mas é possível que nessa caminhada, os resquícios deste paganismo, ainda esteja ali presente no coração do povo, nas vestes do povo, nas instrumentárias do povo, que está sendo levado, que faz parte ainda, dessa caminhada, e aí esse povo precisa entender, desde o início, desde o começo, essa exclusividade, Deus não divide a sua glória, com ninguém, nem aceita, parceria na redenção, Ele é o Senhor, teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão, mas o povo está indo para um contexto, que também tem a presença do politeísmo, a terra para a qual Israel estava sendo levado, e que seria dado a Israel como propriedade, do ponto de vista da promessa de Deus, também tem o paganismo, é preciso saber então, que Deus, que tirou é exclusivo, e que Ele exige a exclusividade, na adoração também, para que o povo não caia na armadilha, da religião pagã, da religião humanista, que haveria de ser encontrada, lá na terra de Canaã também, eu sou o Senhor, teu Deus, Deus com isso não aceita coração dividido, Deus não aceita parcerias, você não pode se achegar a Deus, e render-se diante de Deus, compreendendo aquilo que Deus fez, e ainda assim ter esse coração dividido, metade em que você quer dedicar para Deus, e metade em que você quer dedicar, para as divindades que são fabricadas na sua mente, que são obras da sua imaginação, ou da imaginação do homem, e fruto das mãos do homem, Deus não aceita isso, eu sou o Senhor, teu Deus, e sou o dono de vocês, exclusivamente, eu sou o dono de vocês, em terceiro lugar, o Senhor se revela como Deus, redentor, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei, que te tirei, da terra do Egito, da casa, da servidão, diz a palavra, do Senhor nosso Deus, não houve, colaboração de vocês, não houve, a cooperação de vocês, não houve uma mãozinha de vocês, para que a redenção de vocês, fosse efetivada, aliás, se Deus não tivesse, efetivado a redenção do povo, tirado o povo, com mão poderosa, com braço forte, do Egito, o povo não teria saído, até porque, à medida que a coisa, ficava difícil, à medida que faraó, diante daquele contexto, em que Moisés está falando, olha, Deus, mandou você liberar o povo, autorizar o povo, a ir ao deserto, para celebrá-lo, para oferecer culto a ele, ele se endurece, ele se torna mais vil, mais truculento, ele passa a oprimir o povo, ainda mais, e à medida que ele passa a fazer, sabe o que o povo deseja, irmãos? permanecer no Egito, é? À medida que a coisa, vai ficando mais difícil, o povo quer permanecer no Egito, é melhor ficar aqui, é melhor morrer aqui, de sorte que o povo, tem afeição pelo contexto, e tem medo também, daquela opressão, daquilo que se faz, e por conta da fala de Deus, que exige que o povo saia, o povo, tem o coração, apegado e, afeiçoado, a permanecer no Egito, portanto, se Deus não tivesse agido, não teria acontecido a redenção, e Deus fala assim, eu sou o Senhor que te tirei, vocês não teriam condição, de sair daí, vocês não teriam condição, de romper com essa estrutura, com esse poder, não teriam condição, de vencer, esta condição, na qual vocês se encontravam, foi eu que tirei vocês, foi eu que tirei vocês, e Deus com isso, Deus revela, onde estava o povo, e o povo precisa ter, rememorar isso irmãos, te tirei da terra do Egito, porque fazer menção do lugar, é fazer menção também, do tempo, da jornada, que foi, da duração, do cativeiro, da escravidão, é bom que vocês saibam, onde vocês estavam, irmãos, eu tenho, profunda vergonha, de fazer menção, de onde eu estava, há coisas que eu, fico profundamente, envergonhado, e eu acho que, nesse, tempo nosso, de relacionamento, eu acho que, vocês, não me viram falar, de detalhes, de onde eu estava, acho que não convém, ficar mencionando, para os outros, talvez uma coisa aqui, outra ali, mas é importante, para mim, que eu não me esqueça, de onde, eu fui tirado, é importante, que, que essas coisas, não sejam, apagadas, para que eu, não me esqueça, o preço, da minha redenção, um povo, que não tem memória, não tem história, para contar, ou um povo, que não tem memória, não tem história, e um povo, que não tem história, não tem nada, para contar, você, não pode esquecer, do lugar, onde você estava, você, não precisa, ficar detalhando, para as pessoas, de como que era, você, não precisa, trazer, as cores, daquele lugar, para que o outro, imaginariamente, fique viajando, e às vezes, até, fantasiando, com a sua história, a sua história, é importante, que você, não se esqueça, porque, a compreensão, da sua, situação, do lugar, onde você, aprisionado, humilhado, escravizado, faz, com que você, tenha um coração, mais grato, e mais apegado, a Deus, e a lei de Deus, a não compreensão, disso, pode fazer, com que você, pense, que a lei, é um peso, pensando, que, está, sobre, o governo, do outro, também, é desprovido, de lei, não é, o outro, sim, é que escraviza, faraó, também, tinha, leis, faraó, também, tinha, normas, e as normas, versavam, sobre, o trabalho, forçado, sobre, a escravidão, sobre, a humilhação, do povo, sem Deus, num contexto, hostil, precisando, de redenção, eu, sou o Senhor, teu Deus, que te tirei, da terra, do Egito, e aí, pontua, mais uma coisa, da casa, da servidão, mostrando, a condição, degradante, vocês, escravos, lá, lembrem-se, como, que, vocês, eram, tratados, lembram, como, vocês, deveriam, trabalhar, forçosamente, debaixo, da chibata, do chicote, de faraó, lembrem-se, mas, quando, vocês, não, condição, para, romper, com, isso, para, despedaçar, essas, amarras, para, quebrar, essas, correntes, da escravidão, da servidão, eu, agi, Deus, interveio, Deus, despedaçou, as correntes, Deus, cortou, as amarras, e colocou, um povo, escravizado, em liberdade, para, servi-lo, em amor, e gratidão, veja, só, que, com isso, meus irmãos, Deus, prepara, o coração, do povo, Deus, inunda, o coração, do povo, com a verdade, da graça, com a verdade, de quem ele é, para, que o povo, então, perceba, que, portanto, não se pode, adorar, outros, deuses, não se pode, construir, mais, de esculturas, não se deve, profanar, o nome de Deus, deve, se dedicar, um dia, para, reservar, exclusivamente, como, culto a Deus, deve, viver, na relação, familiar, o filho, honrando o pai, ou seus pais, o marido, vivendo, em fidelidade, na relação conjugal, e a mulher, com o seu marido, não atentando, contra a vida, dos outros, não se apropriando, de modo alheio, daquilo, que pertence, ao outro, não dizendo, falso testemunho, contra o outro, não cobiçando, aquilo, que pertence, ao outro, mas, isso é possível, quando eu compreendo, o que Deus fez, em mim, o que Deus fez, por mim, em Jesus, o teu filho, bendito, meu salvador, e se fez servo, que se humilhou, e obedeceu, e enfrentou, a morte, e morte de cruz, para, me resgatar, de lá, para, me tirar, de onde eu estava, para, me transportar, me transportar, daquela condição, de escravo, que era, do pecado, do mundo, e do diabo, para me transportar, para o reino, do filho, do seu amor, para que eu pudesse, governar, com o Senhor Jesus Cristo, nas regiões celestiais, onde já nos encontramos, assentados, com ele, e esse relógio, é um relógio, que não para, e eu preciso terminar, e termino, você sabe, porque, que às vezes, nós somos, tão arredios, com esse coração, teimoso, que não se encanta, que não tem apreço, pela lei de Deus, que não, nos é dada, para nos oprimir, mas, para mostrar, um novo caminho, de como, relacionar com ele, com o outro, é porque, às vezes, nos falta compreensão, de quem nós éramos, de qual era, a nossa condição, quando você, compreende isso, quando você fala assim, eu estava perdido, eu estava afadado, a perdição eterna, eu merecia mesmo, era um inferno, mas, Deus interveio, na minha história, Deus agiu, Deus mudou, meu coração, me habilitou, a confiar nele, nas suas promessas, e quando ele, se dirigiu a mim, quando ele falou, ao meu coração, eu consegui responder, porque ele já tinha, feito tudo em mim, e agora, a minha afeição, o meu apreço, pela lei, não é para conquistar, alguma coisa de Deus, porque Deus, já me deu tudo, quanto eu preciso, e necessito, o meu apreço, pela lei, o meu prazer, pela lei de Deus, agora, em guardá-la, e observá-la, tem a ver, com esse coração grato, eu decido, andar diante dele, em novidade de vida, com o coração, que se regozija, com a sua lei, porque a sua lei, revela a sua vontade, porque a sua lei, revela o seu caráter, santo, justo, e gracioso, é por essa razão, que quando você lê, o salmo 119, o salmista, por várias vezes, fala do seu prazer, na lei do senhor, ele ama, eu amo a lei do senhor, não é porque, em observar a lei de Deus, Deus vai me dar salvação, Deus já me deu salvação, Deus já me deu a redenção, Deus já me deu vida, e porque me deu vida, agora, eu o amo, e uma vez que eu o amo, eu o amo também, a sua lei, que você, não se esqueça, quem você era, que você, não se esqueça, qual era a sua condição, e ao perceber, e ao compreender, quem você é, agora em Cristo, e ao perceber, qual é a sua condição, o seu status, agora em Cristo, você agora é filho de Deus, por meio da adoção, em Cristo Jesus, você então, é levado a regozijar-se, no senhor, e na lei do senhor, ame o senhor, e uma vez que você ame o senhor, você amará, igualmente a sua lei, convido você, mais uma vez, a ficar em pé.